Olha que legal esse dispenser de água automático. Ele funciona tanto em garrafões d'água quanto em simples garrafas. Esse produto é a grande novidade do momento. Está fazendo um enorme sucesso aqui na internet pela praticidade e funcionalidade. Basta fixá-lo em um garrafão ou em uma garrafa e pronto. Ele serve a água para você de forma rápida e prática. Esse produto custa a partir de R$ 40 no fornecedor mais frete. Além de ter um excelente preço, você pode ganhar dinheiro vendendo ele junto comigo aqui na internet, sabia? A cada venda que você fizer, você pode lucrar mais de R$ 100. E não precisa comprar estoque, é só divulgar e vender. Muitas pessoas estão lucrando comigo e você também pode. Se você apenas quiser comprar o produto, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. E se quiser vender e lucrar junto comigo, eu vou deixar também o link de uma aula especial te ensinando como. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar Eu Quero.